Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como ativar a máquina de cartão minizinha chip 3 então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo primeiro eu vou ligar a maquininha, para ligar é bem simples, basta pressionar no botão liga desliga por 3 segundos e a maquininha deu um bip para informar que está ligando a maquininha ligou e para iniciar a ativação eu vou pressionar no botão verde agora pediu para informar o código de ativação esse código você recebe por e-mail e sms mas se você não encontrou não precisa se preocupar porque eu vou te mostrar passo a passo como localizar o código vamos lá, no seu smartphone ou computador você deve abrir o navegador e aqui nesse campo você deve informar o site pagseguro.com.br barra ativar e em seguida você deve pressionar em I agora pediu para informar o CPF e CNPJ o e-mail da sua conta informei o meu e-mail e vou pressionar em continuar agora pediu para informar a senha digitei a senha e vou pressionar em entrar e aqui está o meu código de ativação agora vou digitar ele na maquininha informei o código e vou pressionar na tecla verde para continuar a maquininha foi ativada com sucesso e está pronta para uso agora eu vou realizar uma venda teste para mostrar como é fácil vender na minizinha chip3 para iniciar a venda basta informar o valor ou inserir o cartão como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei R$3,69 e em seguida eu vou pressionar na tecla verde para continuar aqui pediu para escolher a forma de pagamento se vai ser crédito, débito, voucher, PIX ou QR Code o tipo do meu cartão é crédito por isso eu vou selecionar essa opção agora pediu para aproximar ou inserir o cartão o meu cartão tem a tecnologia pagamento por aproximação na qual eu apenas aproximo ele na maquininha e o pagamento é efetuado sem precisar digitar a senha se a venda for até R$200,00 eu vou mostrar para vocês como funciona olha que legal, aproximei o cartão a leitura foi efetuada e pronto, o pagamento foi aprovado agora perguntou se eu quero enviar o comprovante por SMS para o cliente como eu quero, eu vou selecionar a opção 1 enviar SMS e aqui pediu para informar o número do celular do cliente com o DDD informei o número e vou pressionar na tecla verde para continuar e pronto, o comprovante foi enviado com sucesso e o comprovante acabou de chegar no meu smartphone nele tem o nome da loja, valor, data e horário eu ainda posso visualizar o comprovante completo pressionando nesse link viu? é muito fácil e para comprar a sua maquininha com um super descontão basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo muito obrigado por assistir até o final e até a próxima tchau